Música Muito bem, começando mais um Arena do Esporte aqui pela Nova TV E aqui comigo o nosso amigo Souza Tudo bem, Mário? Tranquilo? Tranquilo Que história é essa de Urubu? Acha que o Boi tá morto? O mal do Urubu acha que o Boi tá morto? É, o mal do Urubu acha que o Boi tá morto É? Mas o Boi tá morto não, tá sempre com a linha aberta Que desagradável E aqui comigo o piloto Dirley Guacerone, patrão Chegou, é verdade, e com vitória Tudo bem, Dirley? Beleza, Mário? Uma honra aí, mais uma vez, estar com você É muito tempo que a gente não tá junto no programa, né, cara? Verdade, só na loja, né? É, só na loja, exatamente Vou lá tomar aquele café, Guacerone Automóveis Tá sempre convidado Então, Dirley, como foi a corrida nesse final de semana? Mário, a corrida nesse final de semana foi muito legal É, na realidade, assim Eu venho desde 2019 Entrei pro kart, né? E aí, assim, a gente tem entrado aí pra correr E nessa última etapa agora, graças a Deus, nós conseguimos aí um primeiro lugar Uhum Foi muito legal porque Aí até passando as imagens aí da última volta, se eu não me engano Tá voando ali, Dirley É, cara, assim Foi uma corrida muito boa Eu consegui pegar um kart equilibrado Consegui extrair dele o melhor Na realidade, esse é o maior desafio nosso Como piloto de kart indoor Porque são karts de locação Então nem sempre são karts que são usados somente pra campeonatos Então, acontece das pessoas baterem Das pessoas rodarem, etc E acaba tirando, de certa forma, a equalização dos karts Então, o nosso maior desafio é esse É extrair de um kart que não esteja 100% Nem de chão, nem de reta Que é de curva e de motor Extrair dele o melhor pra fazer um bom tempo, né? Tem essa de trocar o pneu na hora da corrida? Não, não Não é necessário Hoje os pneus já saem do parque fechado, né? Já saem os karts todos com os pneus no limite de TWI Que é o limite de suco, né? De borracha E saem num padrão normal, assim, pra utilização Foi a quarta etapa do campeonato AFK? Essa foi a quarta etapa do campeonato AFK Da Associação Friburguentes de Kart Eu corro em duas equipes, né? Eu corro pela AFK E corro pela PDKART Que é uma equipe que é do Rio Do Rio E na PDKART eu corro em duas categorias Eu corro pela Light e pela Trunk Lá eu consegui na última etapa Que foi em Volta Redonda Que eu te mandei, inclusive Foram dois terceiros lugares Pra mim tá sendo muito bom Tá sendo uma experiência legal Porque corre com muita gente boa O campeonato AFK esse ano tá muito mais difícil do que no ano passado Por quê? Hoje nós saímos com um grid, por exemplo Essa última corrida eram 18 pilotos Então são 18 karts na pista Ou seja, se você não fizer um bom tempo de qualifier De qualificação E você sair lá atrás Você tem que brigar muito pra chegar lá na frente É mais difícil, né? É muito mais difícil Na etapa passada Eu me envolvi em dois acidentes Na primeira curva eu fiz o segundo melhor tempo Larguei em segundo Na primeira curva, que é o dedo de Deus Que é uma curva bem fechada Deu uma embolação ali Um kart encostou na minha traseira Eu meio que rodei, bati em outro kart Mesmo assim ainda saí lá em décimo Oitavo ou décimo Aí no meio da corrida Eu já estava galgando posições Mas aí um outro kart que veio ultrapassar Me deu um toque Eu rodei e fui pra fora da pista Esse kart inclusive teve Ele inclusive ganhou a corrida Mas teve 14 pontos de punição Então acabou perdendo algumas condições No pódium também Então acabei chegando em oitavo Por conta disso Num grid de 20 pilotos Que foi o da última etapa Ainda assim não é um resultado Bem colocado, né? Mas a gente está sempre querendo Buscar o primeiro, né? Então Dirlei, você é um piloto Friburguense, é verdade Apesar de você ser mineiro Sou mineiro, né? Mas sou praticamente Friburguense Já estou aqui há mais de 15 anos Representa bem a cidade E o fato Então Dirlei Aqui em Friburgo Não tem uma pista de kart, né? É, nós temos um projeto Dessa associação Friburguense de kart Tem esse projeto Eu me envolvi um pouco Em ajudar e tal O Kleber Inclusive já esteve no seu programa, né? Justamente falando sobre isso Eu tive há uns Dois meses atrás Nós tivemos uma ligação Do secretário de esporte Só que no dia que ele marcou Eu não estava em Friburgo E aí acabou o Kleber Com outro representante E a gente tem o projeto Existe já o espaço Existe um investidor Interessado em fazer o projeto Só que é um projeto De valor agregado alto Para ter o padrão Que a associação quer Até porque não é só Para atender kart É para atender a FIA, né? Para a gente trazer Um campeonato internacional Para Friburgo Porque eu acho que Friburgo Tem espaço para isso Nós estamos centralizados E aonde você liga? Então, inicialmente Esse espaço Se eu não me engano É na Teresópolis Friburgo Existe um outro espaço Que está em visibilidade Que é na estrada Indo para Bom Jaquim Mas inicialmente Esse projeto Que já está com O projeto montado E etc É na Teresópolis Friburgo Tem quantos quilômetros Que está a pista? Então, inicialmente Uma pista padrão FIA Ela tem que ter A partir de 1.300 metros Ou seja 1 quilômetro 1.200 metros Eu acredito Que tenha que ter mais Para poder ter Variações de pista Então, acaba-se Um traçado Ele tem que ter No mínimo isso Mas o ideal É que seja Pelo menos uns dois Para fazer um evento Nova Friburgo Um evento de final de semana Viespresso Seria ideal? Eu acredito que dê Para fazer sim Teria que estudar Como vai ser feito Porque depende De fazer toda a parte De organização De espaço Talvez não utilizar Um kart Um super kart Mas um kart De menor motorização Dá para fazer sim Dá para fazer Dá para brincar Dá para brincar, né? Seria legal, né Souza? Muito bom Friburgo está precisando De um espaço desse Que ele está falando E é um esporte Que vai agregar Muito turismo Para Friburgo Exatamente Importante Porque vai ter gente Do país e todo, né? Exatamente Exatamente Hoje tem Geralmente tem Seletivas Para o Mundial Que Portugal Teve no ano passado Agora teve Seletiva para Portugal Esse ano Teve novamente Ano passado Eu corri o Brasileiro Que é lá em São Paulo Esse ano Eu vou correr As 500 milhas Que é lá em Belo Horizonte Que é em Betinho No Cartola Internacional De Betinho Então assim Os pilotos saem De outras cidades Para ir correr Nós vamos correr Um campeonato muito sul Se eu não me lembro Muito bacana E vai trazer também O Magno Muito investidores Para Friburgo também, né? Porque tem muito investimento É um esporte caro, né? Não é um esporte barato Não é um esporte caro Também não é barato, né? É Se você levar Em valor agregado Hoje um piloto Que vai correr Por exemplo No Campeonato Taledônia Que é o campeonato De entrada Da Associação A Friburguense Ele vai pagar Hoje para correr Lá no final de semana E participar do campeonato Um valor de 120 reais Ele corre uma vez por mês É um valor alto? Não Não Dá para se fazer Vai ficar alto A partir do momento Em que o piloto Vai querer chegar além Então assim Ah, eu quero treinar Uma semana antes Então ele vai pagar Mais 120 para treinar Entendeu? Mas não é um esporte caro Então por isso Até a gente Depende dos patrocínios Com certeza O carro é seu, Guilherme? Não O kart é indoor Aquele kart É um kart de locação Então os números dos kart São sorteados Na hora da largada Então é feito um sorteio E aí sai lá Magnum Kart 12 Um delay Kart 26 Kart 1 E é assim Mas você poderia ter Seu kart ou não? Eu tenho meu kart Mas é só para treino Para treino Eu uso ele só para treino Para competição Tem que ser? É Para competição No indoor Tem que ser esse O meu kart É um kart Com outra motorização Eu poderia participar De um campeonato profissional Mas eu ainda Eu não estou preparado não Vou guardar uma dica Está treinando forte Para daqui a pouco Trazer a medalha Para Friburgo E como começou Essa história Do kart? Diz aí Bem rapidinho Rapaz Eu andei de kart A primeira vez Todo mundo sabe Que você é apaixonado Por carro Então você tem uma loja de carro Sim Na realidade Exatamente Na realidade Com 13 anos Eu fui instrutor de kart Só que não era kart Na época Era aqueles mini boogs Gaiolinha E aqueles feitos de fibra Em Belo Horizonte E ali começou Minha paixão Por esse kart Há 20 anos atrás Não 20 anos atrás Eu andei pela primeira vez Em Guapi Estou velho Estou velho Deve ter isso Uns 19 anos Pelo menos tem Eu andei uma vez em Guapi E eu fiquei apaixonado E nunca mais voltei Porque depois disso Há 16 anos atrás Eu vim pra cá 15 anos atrás Eu vim pra cá E aí nunca mais andei E aí fui convidado Por um amigo Por Léo Mesquita A participar Do campeonato Fri Soldas Da Copa Fri Soldas Que foi um campeonato Da Associação Friburguense Patrocinado pela Fri Soldas E eu participei E fiquei em terceiro lugar No campeonato E aí Não quis mais parar E já me inscrevi No ano passado Aí no ano passado Nós ficamos Em quinto lugar E esse ano Estamos aí Brigando de novo Agora Patrick Coloca aí A foto do Dirley Na sequência Com o macacão azul Ficou bem bonito Né Dirley Ficou bonito né Temos a RGC Plásticos Temos a Água Mineral Trajango de Moraes Temos a Gestalto Brasil Temos a FK Temos a PDCART E é isso E a Guacerona Automático E a Guacerona Automático Eu falei Aqui Tem uma foto ali Que você está feliz Pra caramba Né Desportou É Aquela foto Eu estava saindo Do parque fechado Zebendi Que faz a nossa Que felicidade Nossa fotografia Aí Eu passei E vi que ele estava Tirando a foto Aí Fez o clique Eu nem sabia Que ele ia tirar a foto Mas eu só estava Mexendo com ele Ficou muito legal A foto Zebendi fotografia Tá certo Olha lá A alegria do homem Olha lá O patrão ali Feliz da vida Na realidade Magno Assim É um esporte Que muitos começam Como um hobby Né Assim O karting Que é o kart Ele é desde a época Começou na década De 50 Né Após a Após a Segunda Guerra Mundial É E começou Por conta dos pilotos Que já estavam Cansados ali Da mesmice De depois Não ter o que fazer E aí Dois Criaram o kart É Produziram o kart E fizeram dois Aí mais dois pilotos Quiseram Eles fizeram Quatro E aí Eles começaram A fazer essas competições Com eles quatro E aí começou o kart Então assim É um esporte É apaixonante Para quem gosta De velocidade Para quem curte carro E para alguns É um hobby Você realmente Entra ali Você esquece De todos os problemas Que você quer Daqui a pouco O que vai estar na Stock Car Rapaz É um sonho Na Fórmula Indy É um sonho Fórmula 1 Eu tenho um amigo Que corre na Copa HB20 É uma Copa bem legal De menino Está correndo bem Inclusive É Quem sabe A gente nunca sabe Vai que um patrocinador Quer levar a gente Com certeza Deslei Qual a próxima corrida agora Próxima corrida agora Eu tenho a PD Kart Que se eu não me engano É no dia 23 Eu acho Não Dia 19 PD Kart E aí No próximo mês Nós temos um Endurance Pela FK Em Lapim É uma corrida Em dupla É um Endurance em dupla São duas horas de corrida Quem vai ser sua dupla? Marcelo Melo Inclusive Ele ficou Ele corre na divisão 2 E eu morro na divisão 1 Ele ganhou a divisão 2 E eu ganhei a divisão 1 Inclusive tem uma foto aí Nossa aí Dobradinha Vai ser difícil Vai ser Perder É Assim É um É uma caixinha de surpresa De repente pegar um kart bom E a gente conseguir extrair dele também Caso não seja Vou participar da corrida E vou bater no seu carro Não é isso não Diria obrigado pela participação Mais quente aqui no Arena do Esporte Estamos às ordens Você sempre foi parceiro Sempre Estamos juntos A gente ficava no futebol também De vez em quando a gente Fazia gol de lei De vez em quando né O gol do Friburguense Contra o Flamengo No Master No Master Quem fez o lançamento Fui eu Você se lembra disso Na medida Exatamente De vez em quando a gente dá uma sorte Mostra mais uma vez a medalha Para finalizar ali Para a câmera Isso aí Essa é a medalha de ontem E essa é a medalha Da PDCART É isso aí Pesada né É Tá legal Tem espaço na sua casa Para guardar tanta medalha Rapaz eu tenho bastante Tive que comprar um Um porta medalha É isso Tá certo E você veio com sua filha hoje Minha filha Fazendo a sua segurança Tá fazendo a minha segurança Com o nome dela Alicia Alicia Minha princesa Né filho Tá certo Vamos ao intervalo Voltaremos já Não saia daí É rapidinho Nada melhor do que curtir Os bons momentos Com quem a gente gosta Na lanchonete Tutti Frutti Hambúrgueres Salgados Tortas E vários tipos De sanduíches naturais As melhores opções De sucos naturais E sorvete De dar água na boca E tem aquele pãozinho Fresquinho na chapa Com cafezinho especial Qualidade E bom atendimento É na lanchonete Tutti Frutti Praça Getúlio Vargas 185 Centro Em frente a rodoviária urbana Olá galera Vamos te atender Vamos levar o carro Até sua casa Totalmente higienizado E preparado Justamente pra não trazer Nenhum tipo de problema Até sua casa Tá Nosso compromisso Continua sendo Com a sua satisfação Em levar produtos De qualidade Com preços de qualidade E lógico O atendimento Campeão Que você já conhece Então olha Olha essas mercadorias Só mercadoria top de linha Todas elas revisadas E lembrando Com um ano de garantia Que é uma exclusividade Guacerone Automóveis As menores taxas do mercado Você encontra aqui Banco Santander Banco Safra Banco Itaú Nós temos todas as financeiras BV financeiras Justamente pra atender você Com as menores taxas da cidade E mesmo com esse momento de pandemia Continuamos com nossa taxa de feirão E olha Taxas reduzidas Pra você não sair Pagando mais caro Em outro lugar Então olha Não perde tempo não Vem pra Guacerone Obrigado Até a próxima Na hora de fazer suas compras Prefira sempre O Mercado Eringer Uma estrutura completa Para melhor atender Oferece açougue Com carnes em geral Carnes maturadas Tudo para seu churrasco Com variedade e qualidade Sessão de hortifruti Com frutas Verduras e legumes fresquinhos E todos os dias Uma oferta especial Pra você e sua família Rua Pacheco do Almo 180 Prado Mercado Eringer Mais economia no seu lar A tradição faz a diferença Esquina 2 O lugar ideal para saborear aquela picanha Com comodidade e conforto Atendimento especial Estilo e sabor E o que todos esperavam Cadô Anexo ao Esquina 2 O mais novo e amplo espaço Dedicado exclusivamente A culinária milenar japonesa Em um ambiente descontraído Moderno e aconchegante Esquina 2 Picanha e comida japonesa No Paissandu Estamos aqui mais uma vez Para lembrar vocês De cuidar dos seus cachorrinhos De levar no teu veterinário De levar para vacinar Tomar o remédio de inverno E também lembrar De cuidar do pulo e carrapato Porque no verão Aparece por causa do calor Da umidade E aqui a gente está preparado Para resolver o teu problema Aqui na Leão a gente acredita Que os bichinhos saudáveis As famílias são felizes Soluções inteligentes Para agilizar a sua obra Com acabamentos de qualidade Você só encontra na GECOM Drywall Toda linha de drywall gesso Acartonados Chapas e perfis Gesso em pó Molduras de gesso Chapa para steel frame E perfis em aço galvanizados Além de ferramentas elétricas E manuais específicas Para drywall GECOM Drywall Tudo em gesso Duas lojas em Friburgo No Jardim Ouro Preto E em Olaria Somos amigos Parceiros Conselheiros Cuidamos de você Porque te queremos bem Te queremos com saúde e feliz Isso é o que nos move Nos faz inovar Melhorar E reinventar Uma farmácia Com a sua cara Com tudo Que você precisa Estação Saúde Porque valorizar a vida É o maior barato No churrasquinho grill e sushi Além do suculento espetão De picanha Você desfruta Da nossa cozinha japonesa Com o melhor Sushimen da cidade As duas opções Em um só lugar Um ambiente familiar E muito confortável Que tal uma picanha completa Com 5 guarnições Mais entrada De pão de alho E linguiça grátis Por apenas 114 reais Isso mesmo 114 reais E para sua maior comodidade Faça o seu pedido Sem encerre de casa Acessando o site www.churrasquimofriburgo.com.br Churrasquinho grill sushi Rua Pastor Meier Paissandu Delivery 25239792 A Pedrinco está presente Em todas as fases De uma obra de qualidade E quando o assunto É piso intertravado Escolha Pedrinco Arte A melhor opção Para ambientes externos Calçadas Estacionamentos E muito mais Maior resistência Facilidade E praticidade Na hora de instalar Os pisos intertravados Pedrinco São ecologicamente corretos E tem selo de qualidade Da ABCP Dê um toque de arte Para a sua obra Obra de qualidade Tem Pedrinco Artepatos de concreto Pedras britadas E concreto usinado Soluções inteligentes Para a sua obra 25225672 Retífica tradição Friburguense Especializada em ônibus Caminhões Automóveis Tratores E estacionários Reformas de motores A diesel E gasolina Reformas em bombas Injetoras e bicos Serviços de qualidade Preço competitivo Pontualidade E profissionais Especializados Retífica tradição Friburguense Avenida Presidente Costa E Silva 629 Duas Pedras Telefones 2528 9550 Ou 99826 2255 JJ Imóveis apresenta Lançamento Sítio das Palmeiras Direto com a construtora Casas no programa Minha Casa Minha Vida A partir de 190 mil Entrada facilitada Financiamento Caixa Econômica Chegou a hora de adquirir Seu sonho da casa própria Venha conhecer e agende Sua visita Entre em contato Com nossos corretores De plantão 22 99919 5780 22 2522 6435 Rua Prefeito Gustavo Lira Número 9 Polaria JJ Imóveis Levando até você A oportunidade Dos seus sonhos Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O Plano Sáfio está em sua vida A todo momento O Plano Sáfio só por ser você Todos os dias O Plano Sáfio está em sua vida A todo momento O Plano Sáfio só por ser você Plano Sáfio O seu amigo de todas as... O que era bom ficou ainda maior A Espaço Decor cresceu E tem móveis para a casa toda Você ainda pode personalizar E fazer sob medida Estacionamento exclusivo para clientes Espaço Decor Móveis que decoram a sua casa Atenção Super promoção no Varejão da Construção Não perca Toda loja em 10x sem juros nos cartões Massa corrida Barrica 20kg 27,90 Janela alumínio 1x1 Com vidro 189,90 Churrasqueira Tijolinho 055 599,90 Caixa d'água 1000 litros 389,90 Tubo esgoto 100mm 6,00m 89,90 Forro PVC 20mm 6,00m 28,90m² Rua Coronel Zamite 165 Bairro Ipú Telefone 2522-6050 Varejão da Construção Preço bom Na Dois Irmãos Alumínio e Vidros Você encontra produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Esquadria de alumínio de alto padrão Vidros temperados Janelas Fachadas Box para banheiro E muito mais Profissionais altamente qualificados Prontos para desenvolver E executar os mais variados projetos Conheça a nossa empresa Avenida Governador Roberto Silveira 1260 Jardim Ouro Preto Telefone 2522-900 WhatsApp 99962-5722 A mania de boleiro chegou em Olaria Conheça a maior e mais completa loja de artigos de futebol de Nova Friburgo Produtos oficiais e licenciados pelos principais times cariocas Você encontra itens do Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo e dos principais clubes da Europa Garanta os seus produtos na rua Presidente Getúlio Vargas, número 45, loja 2 Visite também a nossa unidade no centro, no Cadima Shopping, loja 161, no primeiro piso Mania de boleiro Venha você também expressar a paixão pelo seu time Muito bem, de volta do intervalo aqui comigo o Felipe Gratival que tem novidades, né? Eu achei que no final de semana o Felipe ia ficar em casa de boa Isso não aconteceu Mas porque teve medalhas, é isso Felipe? Teve luta? É isso aí, tivemos um campeonato aí no Rio Você tem medalha ou tem luta, né? Não, no caso do MMA não tem medalha Foi MMA? Principalmente para os meus alunos que estão lutando agora, que lutaram, agora amador, né? Vale muito mais a experiência Para daqui a pouco se tornar um profissional MMA é cinturão, Felipe Cinturão 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 Para o campeão Isso aí para quem está no ranking lá no Rio Como você é professor de Jiu-Jitsu, né? E treinador de MMA E treinador também Isso Aí tem hora que é Jiu-Jitsu e tem hora que é MMA, né? Isso aí, como eu falo para os alunos, depende do cliente Depende do cliente Mas o importante é que teve vitória, né? É, graças a Deus nós tivemos vitória até na própria derrota, né? Tivemos a estreia do meu aluno, o Davi Chuench Onde ele perdeu de 2x1 No último round que ele conseguiu dominar completamente o seu adversário Merecia até o empate da luta Porque no último round ele massacrou o seu adversário Muito feliz com a evolução dele, de todos os alunos aí E tivemos a vitória do Felipe Marques Felipe Marques Onde finalizou o seu adversário no segundo round Com uma chave de braço, um armlock Até do vídeo agora que vocês estão vendo Foi muito emocionante aí a evolução dos alunos Esse evento foi no Rio de Janeiro, em Irajá, é isso? Lá em Irajá Arena Global Tem vários atletas lá de alto nível Estão subindo de nível para se tornar um profissional E tem lutas profissionais também Onde, se Deus quiser, já já Eu boto meus alunos lá para poder lutar Essa foto aí foi no final da luta, né? Foi no final do evento, né? No final que eles lutaram, né? Antes de sair para casa Nós tiramos essa foto aí para poder Ficar marcado aí na memória Souza, Felipe Gratival Mesmo em época de pandemia O atleta que é profissional Ou quer chegar a profissional Não pode parar? Acho que não pode parar Tem que treinar, né? E o Felipe não pode ficar parado Como é que o atleta de alto rendimento pode ficar parado? Ficar parado vai enferrujar, né? Vai enferrujar Isso não é difícil, né, Felipe? É, lógico que nós voltamos os treinamentos, né? Todo protocolo Todo protocolo Até para recuperação dos alunos, né? Porque eles não voltam a mesma coisa Pô, imagina, ficar seis meses em casa ali sem fazer nada O atleta ele volta totalmente sedentário E psicologicamente abalado Pela parte da mídia também, né? Que é bem agressiva E eu também entendo essa parte também Senão a pessoa esquece que tem a doença Mas graças a Deus já voltamos o foco Os atletas estão treinando já firme E vamos ter outros resultados aí E o bacana é que tem eventos para isso, né? Não adianta só treinar, treinar, treinar E não ter eventos Não ter competições O evento ele é para incentivar o atleta a estar treinando, né? Mais e mais Porque não adianta você se preparar também Se preparar, se preparar E você não desgastar aquele preparo todo no evento É igual quando tem escolhimento de futebol Que o atleta só treina, 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 treina E o professor não monta nem um amistoso Não monta nada para o menino poder jogar, né? Eu falo para os meus alunos, né? Para entrar a parte comercial também Eu não obrigo ninguém a competir Mas desde o momento que o aluno pede para competir O treinamento já muda Já muda, né? E para o atleta que quer ser profissional Eu exijo muito mais Que lute, né? Que acaba competindo mais Nós lutamos várias artes marciais também Em eventos Boxe, kickboxe, maitai, MMA, jiu-jitsu O que tiver para agregar Nós estamos competindo para poder Principalmente na parte da MMA A gente está bem completo Ô Magno, tem que ser igual o velho Didi Botafoguense, né? Treino é treino Jogo é jogo É isso aí Exatamente É verdade Porque tem jogador É um exemplo, Marquinhos Tem jogador leão de treino? Não, tem E deve ter também Marquinhos conhece aí E deve ter também lutador leão de treino, né? Marquinhos conhece muito bem Mas quando vai para a competição não faz nada Mas tem jogador que no treino não acaba Barbariza Quando chega no dia do jogo, meu amigo Mas agrega Mas o leão de treino ele agrega Agrega, né? É porque o treino é muito mais difícil Do que a luta, né? Em si E por que acontece isso? O cara ser bom no treino Psicológico, cara E quando chega na luta não consegue Lógico Tem gente que falou em competição A pessoa já se molda Já bota uma capa nela Que ela não consegue Na hora da luta Ela desenvolve igual que desenvolve no treino E tem gente também Que no treino não desenvolve tanto Mas botou ali Fechou a grade Fechou o ringue Entrou no tatame Ela se torna um monstro Coração gigante É, né? Não é fácil Não é fácil não Mas é tudo agrega O leão de treino é ótimo também Pra gente poder Tá sempre buscando A dificuldade, né? Se tá fácil Eu pego como treinador Professor E tá apertando Dificultando Colocando Que eu falo até Os cangalha-gata Que a gente fala A gente coloca as vezes Três contra um Ali que O garoto não sai É, meu irmão E aí ele sai cascudo, né? Podia fazer isso Com o filho Com Aí falar com o Felipe Podia fazer com o Patrick Com o Patrick Ele é certo, né? Três contra um Três câmeras assim Tem que fazer Editar várias vezes É, rapaz Né, Patrick? Patrick também Vai lá Ele fica cascudo Na hora de pegar uma câmera só, né? É verdade Esse cabelinho dele Tá diferente Tá eclético, né? Qual o próximo evento? Eu acho que o O barbeiro dele Tá na pandemia E não trabalhando É barbeiro Ou cabeleireiro Depende É, depende Tá fazendo Também não, né? Tá tranquilo Tá tranquilo Não, tá tranquilo Mas pode fazer, né? É verdade, né? É, né? Muita dúvida também faz Ficar bonito Lógico, pô Tem que ficar bonito Tem que se sentir bem O psicológico Tá nisso aí também, né? A pessoa tem que estar Bem cuidada Bem cuidada, exatamente Tá certo, Felipe Próximo evento, então, Felipe Próximo evento Nós temos de Jiu-Jitsu Campeonato Estadual Aí é medalha Medalha É, nós temos também Campeonato de Kickbox E também vai ter um evento Kids de MMA Vou estar levando dois alunos aí Pra poder lutar também O Adam e o David São um de 12 e um de 13 anos Vai ser aonde? Vai estar competindo também Vai ser em Niterói Niterói Dentro de casa preso É Fazer nada engordando E ficando meio doido Tem outra coisa Pra dar um alívio também Aí no menino aí, né? Porque ficar só viajando Viajando, viajando Tem que ter uma competiçãozinha Dentro de casa Tem que trazer Pra ele E também É Pra ficar Pra também Sentir lá Outros lutadores, né? As outras equipes Estarem vendo o Friburgo Também como celeiro Isso é importantíssimo Com certeza Felipe, obrigado pela participação Marcante Aqui no Show do Esporte Pra finalizar esse bloco Você vai agradecer os patrocinadores E também falar como está a campanha E ninguém vai passar fome Que é uma campanha Super importante, né Felipe? É isso aí Vamos falar da campanha Nós já batemos o recorde De 84 cestas básicas Graças a Deus Estamos ajudando várias famílias aí Tá muito bom E o pessoal que queira doar Queira acompanhar nosso trabalho Nosso Instagram Felipe Gratival E no Facebook também Se você quiser Mandar também mensagem Pelo WhatsApp Pra receber o alimento Ou doar o alimento O número é 22 98 10 23 809 Tá E queria agradecer os patrocinadores Que dão toda moral E todo Faturar Para nossos atletas Nossa equipe A Free Combat A Casa Outos Presentes Aqui você pode usar 20% Você é mole pra nós Tá bom Então vai lá O Mega Bazar A Clínica Cephisa O Lucas Ramos O Eduardo O fotógrafo TCL e Suplementos A Pizzaria Santa Tartaruga E a Trilhas do Araçari Patrocinou o Davi também Junto com a Santa Tartaruga Muito obrigado Se não fosse vocês Seria muito mais difícil Por que essa pizza web Pizza web Meu patrocinador particular É Pode mandar pizza pra gente Pô Isso é mole A gente marca lá na academia É no dia dos partners Você chega lá no dia dos partners As partners saem que as partners Não sei não Então você vai ficar sabendo na hora Dia dos partners Ele chega lá Depois do treino A gente come a pizza lá Pra poder aliviar as dores O problema do Magno É que ele só quer comer Não paga nada Não paga nada Vai ter que crenar Tô duro Ele só quer comer O bolso Ele não mexe Tem uma cascavel no bolso dele Que é um perigo Não bota muito jeito nenhum Tô duro Aqui pra finalizar agora Esse bloco que estourou Na verdade Eu queria fazer uma proposta Aqui De Leigo Aceroni Vai ser lutador de MMA E Felipe vai ser Piloto de kart Pô, isso é um prazer Deve ser muito difícil Trocar, né? Será que ele consegue? Consegue É um cascudo, pô É um cascudo E você Será que você consegue Pilotar? Vamos ver Pra bater não, Felipe Vamos ver Um devagarzinho, né Pra poder pegar um jeito É verdade Igual roupa de barricão É um devagarzinho Chega lá, né? Tá certo Obrigado, Felipe Pela participação marcante Aqui no Arena do Esporte Mas no intervalo Voltaremos já Com o Marcos Miranda O cara mais polêmico De Nova Fibura Nada melhor do que Curtir os bons momentos Com quem a gente gosta Na lanchonete Tutti Frutti Hambúrgueres, salgados Tortas e vários tipos De sanduíches naturais As melhores opções De sucos naturais E sorvete de dar água Na boca E tem aquele pãozinho Fresquinho na chapa Com cafezinho especial Qualidade e bom atendimento É na lanchonete Tutti Frutti Praça Getúlio Vargas 185 Centro Em frente a Rodoviária Urbana Olá, galera Sejam bem-vindos A Guacerone Automóveis Tudo bem? Muito bom estar com vocês E olha, mostrar pra vocês Um pouquinho da nossa loja Guacerone Automóveis Você encontra Todos os modelos Nacionais importados Lembrando que nós Temos pra você também O serviço de encomenda Estamos passando Por um momento De pandemia Então você que está No conforto da sua casa E está pensando em comprar Ou trocar o seu possante Entre em contato conosco Está aí o nosso contato Delivery 97402-3551 Nós vamos te atender Vamos levar o carro Até a sua casa Totalmente higienizado E preparado Justamente pra não trazer Nenhum tipo de problema Até a sua casa Nosso compromisso Continua sendo Com a sua satisfação Em levar produtos De qualidade Com preços de qualidade E lógico O atendimento Campeão Que você já conhece Então olha Olha essas mercadorias Só mercadoria top de linha Todas elas revisadas E lembrando Com um ano de garantia Que é uma exclusividade Guacerone Automóveis As menores taxas Do mercado Você encontra aqui Banco Santander Banco Safra Banco Itaú Nós temos Todas as financeiras BV financeiras Justamente pra atender Você com as menores Taxas da cidade E mesmo com esse momento De pandemia Continuamos com Nossa taxa de feirão E olha Taxas reduzidas Pra você não sair Pagando mais caro Em outro lugar Então olha Não perde tempo não Vem pra Guacerone Obrigado Até a próxima Na hora de fazer suas compras Prefira sempre o mercado Eringer Uma estrutura completa Para melhor atender Oferece açougue Com carnes em geral Carnes maturadas Tudo para seu churrasco Com variedade e qualidade Sessão de hortifruti Com frutas Verduras e legumes Fresquinhos E todos os dias Uma oferta especial Pra você e sua família Rua Pacheco do Almo 180 Prado Mercado Eringer Mais economia No seu lar A tradição faz a diferença Esquina 2 O lugar ideal para saborear aquela picanha Com comodidade e conforto Atendimento especial Estilo e sabor E o que todos esperavam Cadu Anexo ao Esquina 2 O mais novo e amplo espaço Dedicado exclusivamente A culinária milenar japonesa Em um ambiente descontraído Moderno e aconchegante Esquina 2 Picanha e comida japonesa No Paissandu Estamos aqui mais uma vez Para lembrar vocês De cuidar dos seus cachorrinhos De levar no teu veterinário De levar para vacinar Tomar o remédio de verme E também lembrar De cuidar do pulo e carrapato Porque no verão Aparece por causa do calor Da umidade E aqui a gente está preparado Para resolver o teu problema Aqui na Leão A gente acredita Que os bichinhos saudáveis As famílias são felizes E aqui a gente está preparado Soluções inteligentes Para agilizar a sua obra Com acabamentos de qualidade Você só encontra na GECOM Drywall Toda linha de drywall gesso Acartonados, chapas e perfis Gesso em pó, molduras de gesso Chapa para steel frame E perfis em aço galvanizados Além de ferramentas elétricas E manuais específicas para drywall GECOM Drywall Tudo em gesso Duas lojas em Friburgo No Jardim Ouro Preto E em Olaria Somos amigos Parceiros Conselheiros Cuidamos de você Porque te queremos bem Te queremos com saúde e feliz Isso é o que nos move Nos faz inovar Melhorar E reinventar uma farmácia Com a sua cara Com tudo o que você precisa Estação Saúde Porque valorizar a vida É o maior barato No churrasquinho Grill e Sushi Além do suculento Espetão de picanha Você desfruta Da nossa cozinha japonesa Com o melhor Sushimen da cidade As duas opções Em um só lugar Um ambiente familiar E muito confortável Que tal uma picanha Completa Com 5 guarnições Mais entrada de pão de alho E linguiça grátis Por apenas 114 reais Isso mesmo 114 reais E para sua maior comodidade Faça o seu pedido Sem encerre de casa Acessando o site www.churrasquimofriburgo.com.br Churrasquinho Grill Sushi Rua Pastor Meier Paissandu Delivery 25239792 A Pedrinco está presente Em todas as fases De uma obra de qualidade E quando o assunto É piso intertravado Escolha Pedrinco Arte A melhor opção Para ambientes externos Calçadas Estacionamentos E muito mais Maior resistência Facilidade E praticidade Na hora de instalar Os pisos intertravados Pedrinco São ecologicamente corretos E tem selo de qualidade Da ABCP Dê um toque de arte Para sua obra Obra de qualidade Tem Pedrinco Artefato de concreto Pedras britadas E concreto usinado Soluções inteligentes Para sua obra 25225672 Retífica tradição Friburguense Especializada em ônibus Caminhões Automóveis Tratores E estacionários Reformas de motores A diesel e gasolina Reformas em bombas Injetoras e bicos Serviços de qualidade Preço competitivo Pontualidade E profissionais Especializados Retífica tradição Friburguense Avenida Presidente Costa E silva seiscentos e vinte e nove Duas pedras Telefones Dois cinco dois oito Noventa e cinco cinquenta Ou nove nove oito dois meia Vinte e dois cinquenta e cinco JJ Imóveis apresenta Lançamento Sítio das Palmeiras Direto com a construtora Casas no programa Minha Casa Minha Vida A partir de cento e noventa mil Entrada facilitada Financiamento Caixa Econômica Chegou a hora de adquirir Seu sonho da casa própria Venha conhecer e agende sua visita Entre em contato com nossos corretores de plantão Vinte e dois nove 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 um nove cinquenta e sete oitenta Vinte e dois dois cinco dois dois meia quatro três cinco Rua Prefeito Gustavo Lira Número nove Polaria JJ Imóveis Levando até você a oportunidade dos seus sonhos Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias O plano SAF está em sua vida A todo momento O plano SAF só pensa em você Todos os dias O plano SAF está em sua vida A todo momento O plano SAF só pensa em você Plano SAF O seu amigo de todas as... O que era bom ficou ainda maior A Espaço Decor cresceu E tem móveis para a casa toda Você ainda pode personalizar E fazer sob medida Estacionamento exclusivo para clientes Espaço Decor Móveis que decoram a sua casa Atenção Super promoção no Varejão da Construção Não perca Toda loja em dez vezes sem juros nos cartões Massa corrida barrica vinte quilos vinte e sete e noventa Janela alumínio um por um Com vidro cento e oitenta e nove e noventa Churrasqueira tijolinho zero cinquenta e cinco Quinhentos e noventa e nove e noventa Caixa d'água mil litros trezentos e oitenta e nove e noventa Tubo esgoto cem milímetros seis metros Oitenta e nove e noventa Forro PVC vinte milímetros seis metros Vinte e oito e noventa o metro quadrado Rua Coronel Zamite Cento e sessenta e cinco Bairro Ipu Telefone dois cinco dois dois Meia zero cinco zero Varejão da Construção Preço bom Na Dois Irmãos Alumínio e Vidros Você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Esquadria de alumínio de alto padrão Vidros temperados Janelas Fachadas Box para banheiro E muito mais Profissionais altamente qualificados Prontos para desenvolver e executar os mais variados projetos Conheça a nossa empresa Avenida Governador Roberto Silveira Mil duzentos e sessenta Jardim Ouro Preto Telefone Vinte e cinco Vinte e dois Noventa zero zero WhatsApp Nove 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 meia dois Cinquenta e sete Vinte e dois A mania de boleiro chegou em Olaria Conheça a maior e mais completa loja de artigos de futebol de Nova Friburgo Produtos oficiais e licenciados pelos principais times cariocas Você encontra itens do Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo E dos principais clubes da Europa Garanta os seus produtos na rua Presidente Getúlio Vargas Número quarenta e cinco Loja dois Visite também a nossa unidade no centro No Cadima Shopping Loja cento e sessenta e um No primeiro piso Mania de boleiro Venha você também expressar a paixão pelo seu time Muito bem, de volta do intervalo Aqui comigo Marcos Miranda O cara mais polêmico de Nova Friburgo É isso mesmo, tudo bem? Você fica rindo, né Marcos? Não é tão polêmico assim, tudo bem? Polêmico está a política no nosso país, né? É Nossa, essa esquerda e direita aí Está complicado, né? Aí envolve futebol também Aí o negócio fica mais... Se a direita votar uma coisa, a esquerda é contra Se ela votar... É sempre assim Amanhã tem que ser contra É o Zé do contra, né? Está certo Estava sumido em Marcos Miranda Oi? Estava sumido, hein? Ah, sim Trabalhando Fui para São Paulo semana passada Foi lá ver o filhão, né? Acompanhar tudo de perto, né? Está certo Vamos falar então de campeonato carioca Série A2 Que é a segunda divisão Jogando em Cabo Frio O Friburguense perdeu de virada de 2x1 Para o time da Cabo Friense Souza Que desagradável para o nosso frisão, né? Que começou a partida Vencendo, né? Colocou 1x0 com o Léo Depois Abner empatou a partida E no finalzinho do jogo aí Jorginho marcou o gol da virada da Cabo Friense É o primeiro gol do Friburguense, né? É o gol do Friburguense único Na verdade, Léo batendo cruzado Aí agora o gol da Cabo Friense Abner bateu no cantinho E agora o gol da Cabo Friense Aos 49 minutos do segundo tempo Afonso saiu mal A bola sobrou ali para o Jorginho Fazendo 2x1 Felicidade ali do Afonso, né? Nessa bola aí Que essa bola era toda dele, olha lá lá É, infelizmente É, infelizmente aí Mas aí o primeiro jogo, né, Magno? Nervosismo Eu acho que foi positivo para o Friburguense Porque O Friburguense está treinando o quê? 15 dias? Não é? Pouco tempo Essa garotada aí que está surgindo aí Teve que fazer o elenco todinho, né? Esse time aí da Cabo Friense disputou o campeonato carioca, né? Disputou Eu acho que não foi o mais resultado não, né? O Friburguense tomou o gol aos 49 minutos também, né? É, não pode também tomar o gol aos 49 minutos É, aos 49 minutos Eu acho que esse time aí vai dar um caldo bom Vamos ver a próxima partilha aqui em Friburgo, né? É, que será contra o Gonçalense Às 15 horas No estágio Eduardo Guilherme Marcos Miranda A gente que Pode falar Joga a bola, sai com uma dor de cotovelo, né? É, né? Levou uns gols Os 49 minutos Dá uma tristeza Porque depois se você O empate não era um mau resultado, né? Fora de casa Visto que o Souza até colocou aí, né? Pouco tempo de treinamento As dificuldades todas que o Friburguense tem enfrentado Aí, né? Com certeza O Friburguense devia estar satisfeito com o empate Leva um gol aos 49, né? Era o último lance Pelo que eu vi o narrador falando Era o último lance do jogo Aí leva o gol Daí ele dá uma tristeza E Afonso é um mau nesse lance ali, né? É, o lance A gente julgando daqui é fácil É um lançamento Você vê que não é um lançamento do fundo É um lançamento lá da intermediária Quase do meio de campo, né? E não foi um lançamento dentro do gol Não é uma bola tão fácil assim Tão simples Do goleiro sair Porque normalmente ele já devia estar dentro do gol, né? Mas é claro Era uma bola, sim Defensável Vou dizer que não seja Poderia socar ali? É, parece que o seu travante chegou na frente dele, né? Ele saiu Antecipou Foi muito rápido O atacante, né? É Um cruzamento de longa distância Tá vendo? E fora da pequena área Você vê que a bola não tá na pequena área Né? Não foi uma bola tão fácil O atacante chegou primeiro com ele Ele deu sorte no primeiro lance Tipo assim Bateu na trave Ufa! Aí, ó Sobrou pro joguinho O cara lá foi Teve muita categoria Muita calma Pra fazer esse gol Porque você vê que bloquearam ele ali, né? Taparam a visão dele Mas ele limpou a jogada Olha só Já tinha três na frente dele O goleiro e mais dois Ó, quatro Quatro jogadores na frente dele Foi inteligente, né? Foi muito inteligente Meu amigo, tinha um goleiro aqui em Friburgo Que era do Serrano Chamado Luizinho Eu duvido Eu duvido Que aquele cara ia fazer aquela bola ali Que dividiu com o goleiro E o centroavante ali Se ele estivesse na frente de Luizinho Ele ia com bola, cabeça, tudo ia longe Que desagradável E o Luizinho já entrava já Socorro lutor Ninguém queria dividir com ele Não, rapaz O goleiro que tinha aqui no Serrano O Luizinho Jogou na seleção de Friburguense Essas bolas aí pra ele Era dele mesmo Principalmente no final de jogo Duvido É o que a gente fala, Marcos Tem que ficar atento Saída de gol Alguns goleiros Têm esse ponto fraco Alguns Não saem muito do gol O próprio Tivemos goleiros na seleção brasileira Que não saia bem do gol Você tá falando nisso Eu lembrei de um goleiro Pra mim Dos que eu joguei É futebol amador Também chegou a ser profissional De time pequeno Um rapaz chamado Betinho Lá de Macuco Foi o melhor que eu vi Saindo do gol Entendeu? Ele Não sei Ele era muito rápido E saia com muita facilidade Centravante Não queria disputar com ele E ele realmente tinha Ele era muito forte Tinha muita firmeza Na hora de sair Saia encaixando Não O Luizinho saia socando Não Saia Luizinho saia Saia socando Aquela bola ali Mas já ouvi falar também Dos goleiros aí de Friburgo Que o cara saia E falava É minha Não é minha Vai que não é mais não Tá falando do Magno Tá falando de mim Escola do Magno O Magno Vem com essa senhora aí Eu posso até falhar né Mas eu não sou profissional Então tá tranquilo Tá tranquilo O que a gente vê Vários goleiros profissionais Dando bobeira aí Complicando a vida Do seu time Os resultados Da primeira rodada Do campeonato carioca Da série A2 Que é a segunda divisão Do campeonato carioca Inverter os tudo aí também Criar o nome diferente Para poder Para ficar mais bonitinho Não é Marquinhos A2 Que é a segunda divisão Aí É complicado Vamos ver São Paulo acho que é assim A1 A2 A3 A4 A10 Cabo Friense Venceu o Friburguense Por 2x1 O América empatando Em 1x1 Com o Angra dos Reis Duque de Caxias Perdendo de 2x1 Para o Arte Sul O Sampaio Corrêa Ficou no 0x0 Com o Aldax E o Macaé Também ficou no 0x0 Com o Maricá São os resultados Da primeira rodada Do campeonato carioca Da série A2 Fala Souza O Magno Eu vou te falar um negócio O goleiro também Quando ele fica muito tempo Sem atuar também É complicado né Porque ele só fica treinando 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 Quando o Friburguense Não teve tempo De fazer muitos amistosos Não é Maricá? Não teve Então quando chegam No dia do jogo É complicado O cara até ele pega ritmo Quase o Friburguense Não disputa Essas reis aí Aquela situação complicada Sem patrocínio Sem nada Mas enfim Está na competição Está com apoio Do Alunimed É a primeira partida É verdade Primeiro jogo Mas Agora tem que vencer Dentro de casa Neste sábado Às 15 horas No estádio Eduardo Guiri Friburguense Gonçalense Não dá pra empatar Marcos Grande Tem que vencer Perdeu fora de casa Tem que fazer papel Em casa agora Mas é o dever de casa Isso Você vê que essa competição Estou olhando ali Competição duríssima Ninguém fez dois gols Diferença Deixa eu falar aqui Já que está no ar ali Os próximos jogos Sábado Às 15 horas Porto Americano Cabo Frense Maricá Americano Jogar em casa A gente vê Educa de Caxias Americano O Macaé Cabo Frense Na segunda divisão Timos que já tiveram Na primeira E que esse resultado No final Não faça falta Marquinhos De repente Um pontinho Que você deixou Escapar lá Chega no final Faz falta Faz falta Tá certo então Sábado Friburguense Gonçalense No estádio Eduardo Guiri Aqui Em Nova Friburgo Vale sempre A nossa torcida Mais um intervalo Voltaremos já Não saia daí É rapidinho Nada melhor do que Curtir os bons momentos Com quem a gente gosta Na lanchonete Tutti Frutti Hambúrgueres Salgados Tortas E vários tipos De sanduíches naturais As melhores opções De sucos naturais E sorvete De dar água na boca E tem aquele pãozinho Fresquinho na chapa Com cafezinho especial Qualidade E bom atendimento É na lanchonete Tutti Frutti Praça Getúlio Vargas 185 Centro Em frente A rodoviária urbana Fala galera Fã de Esportes Aqui é o Matheus Vendedor da Mania de Boleiro Vou mostrar pra vocês Algumas novidades Pra presentear Nesse vídeo dos namorados Dos clubes Pra torcida do Flamengo Tem bastante lançamento Na área A camisa nova de goleiro Que lançou recentemente E pras flamenguistas também Temos a camisa nova Que lançou recentemente Há uns 2, 3 meses A gente personaliza também Coloca nome Coloca número Pra torcida vascaína Mostrar pra vocês Algumas novidades também Com um precinho Super bacana A camisa off 2 de jogo Com 110 reais de desconto Beleza Mesmo esquema A gente personaliza Com patrocínio também Se quiserem E pras vascaínas Temos a camisa comemorativa Do CT Com precinho super bacana Saindo apenas a 129,99 Do P.U.GG Esse modelinho Pra torcida do Flusão Temos a camisa off 1 de goleiro Modelo masculino na promoção Saindo apenas a 169,99 Parcelamos esse valor Entre 3 vezes sem juros Pode colocar o nome também E pras tricolores Apaixonadas Temos a camisa off 1 de jogo Por apenas 149,99 As últimas unidades dela Também tamanhos do P.U.GG Disponíveis Pode colocar o nome O número atrás A gente faz na hora aqui Pras botafoguinhas apaixonadas Temos a camisa 3 de jogo 2020 e 2021 É a promoção Precinho super bacana Essa camisa preta sai bastante Temos todos os tamanhos disponíveis ainda Mas são as últimas unidades Beleza Parcelamos no cartão também Esse valor promocional Personalizamos ela E pros botafoguenses Temos esse modelo Da camisa 3 de jogo 2021 já É a camisa nova Esse escudo ficou muito maneiro Tem uma saída muito boa Em seguida Vamos personalizá-la também Com fontes oficiais Beleza Aqui você encontra o presente certo Pedido dos namorados Muito bem De volta do intervalo Marcos Miranda Que polêmica Essa da Copa América Você é a favor Da Copa América No Brasil? Eu Eu particularmente Sou a favor sim Um grande evento Eu não tenho nada contra não O Brasil tem essa guerra política Que se meteu no meio disso Que está acabando A política está acabando com o Brasil Em vários sentidos E na realidade O que acontece? São várias coisas que A gente até entende A posição contrária Eles têm os argumentos deles E realmente o Brasil Primeira coisa Vamos analisar Uma série de coisas Seleção brasileira Não é mais como era antigamente Olha só Mas que curioso Eu acabei de vir De uma aula online E tinha 11 alunos Na aula online Aí eu conversei semana passada Explicando como que é Uma eliminatória da Copa do Mundo E falei que sexta-feira Tinha um jogo Da eliminatória Aí hoje eu perguntei Alguém assistiu o jogo? Ninguém assistiu o jogo Da seleção brasileira Então a seleção brasileira Hoje em dia Ela está no descrédito Aí tem os jogadores Que estão no descrédito A seleção Não tem mais Prefere torcer para a time Do que para a seleção Uma CBF Que está sempre envolvida Em maracutaia Em coisa errada Os presidentes Estão sempre sendo Escrevidos Excluídos Acusados Acusados de alguma coisa Agora novamente Esse Rogério Caboclo É acusado também De acento Sexual e moral Então Outro que está saindo Então a CBF É uma instituição Que não tem muita moral Aí vem a Comembol Também que não é bem falada Muita gente reclama Da Comembol E esse caso aí E a seleção Como eu disse Então isso daí Já cai no descrédito Já marreta Porque Na realidade envolve CBF Envolve o Comembol E no caso A seleção brasileira E patrocinadores E patrocinadores Né E envolve muito dinheiro Agora Eu sou a favor Porque o maior argumento Que eles estão falando Para não ter a Copa América Pelo que estão dizendo aí É o argumento Da pandemia Ou seja De saúde E nessa questão A Copa América Eu acho que não influi em nada Porque O campeonato brasileiro É muito mais arriscado Do que a Copa América Veja bem Um jogador do Flamengo Qualquer jogador de time Do Brasil Que joga o brasileiro Ele vai para o treino Vai para casa Vai para o shopping Vai em algum lugar Vai visitar os parentes Volta para casa No outro dia Ele treina Casa Entendeu? Então ele circula Viagem Tem essa movimentação aí Agora Vamos falar Sobre os jogadores Da Copa América Primeiro Vão ser todos vacinados A Comembol Falou que vai vacinar Então Vão vir Todos vacinados Delegação Geralmente De 50 A Até 65 Todos eles Vêm com 65 Todos eles vacinados Aí Como que é Feito uma Copa Dessa O cara Está no hotel Pega um ônibus Vai treinar Sai do treino Vai para o hotel Hotel treino Treino hotel Hotel Estádio Estádio hotel Os caras não passeiam Eles não vêm aqui Para passear Não pode E não pode Então aglomeração Não tem E aglomeração Com relação A seleção brasileira Não existe mais Não existe É mais fácil Ter uma aglomeração Quando tiver um jogo Corinthians e Palmeiras O pau quebrar E sair pancada na rua Flamengo e Palmeiras Flamengo e Vasco jogar E um monte de gente Dentro de um bar Vendo Bebendo Do que isso Com a seleção Então Esse tipo de coisa Não vai acontecer E essa situação Aí vem a Globo Com o Roberto E outros aí também Que são contra Meteu pau Aí você Aí entrou a política No meio Aí entrou o dinheiro Aí que foi Um tiro no pé A emissora Falar isso Eles falarem isso Porque meteu pau Na Copa América Disseram que era porcaria Mas eles tinham Direito da transmissão Só que eles perderam Direito da transmissão Ou seja Perderam muito dinheiro Aí está metendo pau Mas eles Ao mesmo tempo Que mete o pau Na Copa América Faz chamadas Na televisão Para assistir O Campeonato Brasileiro Para assistir A eliminatória Ué Copa do Brasil Porque eles estão transmitindo Aí acha tudo normal Aí a Copa América Não é normal Sendo que a Copa América É muito mais segura Do que o Campeonato Brasileiro Do que o Campeonato Estadual E outra coisa A Copa América O cara vem É um mês só De competição Depois vai todo mundo embora É Não é esse Campeonato Brasileiro Que vai até o final do ano Essa polêmica Que envolve CBF Rede Globo Essa política No meio do futebol Que atrapalha muito Agora Tite É o bom técnico Para a seleção brasileira Marcos Miranda Na minha opinião Sim Entendeu A não ser que se não fosse um guardiola Da vida E a gente talvez São 53 jogos 39 vitórias 10 empates 4 derrotas Aproveitamento De 79 53 jogos 4 derrotas Então Não ganhou nada Não ganhou Ganhou a Copa América Ganhou a Copa América Eu sei Mas o Brasil só aceita O Brasil só aceita Se ganhar a Copa do Mundo Se ganhar a Copa do Mundo É bom Se não ganhou O que que acontece O futebol hoje É muito equilibrado Por exemplo Eu não consegui ver o jogo também Porque eu estava viajando Sim Mas cheguei a ver um pouquinho No celular Estava vindo de São Paulo A noite Então eu não vi muito jogo Né Mas estava vendo aí Parece aqueles comentários Assim Nigo Metendo o pau Na seleção Final 2 a 0 As pessoas acham Não sei se é porque Os jogadores ganham demais As pessoas já tem aquela bronca E já tem a bronca Com a seleção As pessoas acham Que a seleção Tem que entrar E arrasar com todo mundo E não é mais assim Muitas seleções Equilibrou muito Hoje Tudo é globalizado Um treino que se dá De alto nível aqui Em poucas horas O cara lá Lá no Iraque No Irã Se ele quiser Ele sabe O treinamento Que deu aqui E aplica lá também Então a coisa evoluiu Existem muitos mais times bons Antigamente era ali Brasil Itália Inglaterra Aqueles times E o Brasil Um degrau Acima de todo mundo E o Brasil parece que parou O Brasil Eu acho que os outros Chegaram ao Brasil Chegaram ao nível do Brasil Chegaram ao nível do Brasil Entendeu? E alguns até Ultrapassou Ultrapassa Aí a questão de geração De cada país Você vê a Alemanha em 2014 Que arrasou Agora já não está Em uma situação tão boa Agora Marcos Miranda Deixa eu fazer essa pergunta Para o Souza aqui também Porque ele perguntou Se você é a favor contra Você é a favor da Copa América Agora a sua opinião sobre isso Rapidamente Eu sou a favor A favor Só que tem uma coisa Eu acho que o treinador Ele como comandante máximo Da seleção brasileira Ele não tinha que se envolver em nada Jogador Quer falar com o presidente Então vocês vão Ele está ali para treinar A seleção brasileira Ele está ali para fazer O treino dele Ele é um funcionário Que ganha muito bem Ganha um milhão por mês O cara ganha um milhão por mês Para trabalhar Aí de 30 em 30 dias 40 em 40 Ele ganha muito Então eu acho que ele errou O Tito errou No momento que ele Que ele comprou essa briga Não tem que se envolver Jogador Vocês querem Ele tem que se envolver com treino Agora com essa parte aí Meu amigo Qualquer um que entrar na CBF Porque aí quebrou a hierarquia Qualquer um presidente Que entrar aí Vai rever o caso dele Porque ele perdeu o controle Dos coisas E outra coisa O Tito está o seguinte Ele está como aqueles garotos Da seleção Tem aquela irmandade Quando são a convocação São as mesmas pessoas de sempre O cara aqui no Brasil Pode jogar Rebentar Ele bota um ou dois Para enganar Mas ele já tem aquela família E quando começa a família Assim Não dá certo não Não dá certo não Aquela teoria dele Aquela conversa dela De pastor Que não é bom para futebol Não tem nada contra pastor Pastor tem que fazer A reza dele Lá no Mas quem sabe disso Ele está com futebol Não viu um treinador Que vai com essa historinha De pastorzinho Lá dentro Fazer palestra Que vai chegar Em lugar nenhum Tem que ser duro Tem que ser respeitado Aí sim Para finalizar aqui Tite ou Renato Gaúcho Porque o nome do Renato Gaúcho Estava no ar ainda Renato Gaúcho Tem que mudar isso Tem que dar uma mudada A cara da seleção E o povo brasileiro Seria Renato Gaúcho mesmo? Seria outro nome não? Não Eu no momento Renato Gaúcho Porque ele está disponível E ele fez um grande trabalho No Grêmio Está entendendo? Tem muitos treinadores bons aí O Muricy Ramalho mesmo Se quisesse Voltar Que ia ser o supervisor Você sabe que o Camus Já tinha chamado ele É um bom nome Agora Tite chega Chega E você Marcos? Eu não mudaria não Eu sei que o Renato Também é um bom treinador Mas os números Estão aí Ótimos números Trocar agora Pode botar tudo a perder O Brasil vem de 5 vitórias Na eliminatória Então acho que trocar Não é o momento de trocar Se ele viesse de maus resultados O erro O Sousa colocou bem O Tite está se metendo em política O Tite pelo jeito É muito contra o Bolsonaro Eu não quero saber Quem é contra Quem é a favor Não vou aqui para defender Analisando o futebol É Analisando o futebol O Tite pelo que eu sei É totalmente contra o Bolsonaro Então me parece Que fez esse tipo de De Intervenção E de repente parece Que está fazendo As cabeças dos jogadores Não sei Se é isso realmente Seu voto me lendo Hã? Se eu não voto É um a um Eu vou desempatar Eu acho que assim Que trocar faz bem Às vezes também Mas trocar agora Nesse momento Desse furacão Acho que é meio complicado Poder esperar mais um pouquinho Aí Realmente Eu concordo que Lá na frente Tem que trocar Sabe por quê? Porque o Tite já mostrou Já né Sousa Que O lado dele na política Eu tenho o lado na política Você tem Agora você envolver isso No seu trabalho É complicado Olha o que aconteceu Em 1969 70 A época que eu estava nascendo E eu sei da história O João Saldanha O João Saldanha Só que o Tite é o contrário Não Mas o João Saldanha Reclamou que o presidente Da república Estava se metendo No time dele Aí o João Saldanha Deu a declaração Naquela época Era militar né Não Ele escolhe lá Os ministros dele E eu escolho os jogadores Ele não tem que se meter aqui Depois estava na rua No outro dia No caso do Tite É o contrário O Tite que está se metendo lá Não é o governo Que está se metendo Eu acho que ele não devia chegar a isso Porque é o seguinte Você é o presidente da república O cara chega pra você Fala assim Posso trazer a competição Do Brasil Você vai dizer sim ou não Mas o cara pra dizer sim Ele tem que ganhar Nenhum ministro Aí o cara fala sim Aí o cara lá O presidente aceitou Fato Agora o cara como técnico Funcionário Eu não quero não Não vou pra Copa América não Isso não existe Ele está ali Pra treinar o time E fazer o time ganhar Porra isso Simples assim né A gente não sabe exatamente Que os jogadores vão falar amanhã Brasil e Paraguai né A gente não sabe exatamente Se eles vão dizer Que não vão participar Ou se eles irão dizer Que são contra Mas vão participar Ou se o Brasil vai ter que convocar Uma nova seleção Eu sou a favor até Não sei se pode Eu não sei Sousa Se a seleção Já tem que ser Aqueles jogadores Mas eu seria a favor Até de botar a seleção Sub-23 Então Vampeta contou Para jogar Vampeta contou Que Maru Silva Fizeram isso No ano aí Da Copa América Que não iam jogar Fizeram Todo mundo Não ia Não sei o que Mauro Silva Comprou a briga E os outros Querendo aparecer Querendo jogar Que nem o Vampeta Era da posição Do 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 Maru Silva Foi Ele falou que Só a bagagem Do Maru Silva Foi sem o Maru Silva Não voltou mais Para a seleção Ah sim Tá certo Sousa Obrigado pela participação Marcante aqui No Show do Esporte Tempo Já estourou É verdade E vamos torcer Que essa história Acabe bem Vamos torcer para o Brasil É difícil torcer para o Brasil Quem não quiser torcer para o Brasil Torce para o Botafogo Para o Vasco Para a gente do futebol Carioca Que é melhor Eu torço para o Brasil Eu vou sempre torcer para o Brasil Independente da coisa que está ruim Mas tem que torcer para o Brasil Independente da coisa que está ruim Eu sou bairrista Eu não torço contra a seleção Se tem problema de corrupção Se tem qualquer que seja outro problema Que seja resolvido Mas que a seleção dentro de campo Ganhe os jogos Isso é bom para o futebol brasileiro As pessoas às vezes não têm essa noção De que uma seleção ruim Faz de um país um futebol Ruim Pobre Vai vender menos jogadores Vai ter menos comércio Entendeu? Então é importante A seleção estar sempre disputando Estando sempre lá em cima Para o bem do futebol brasileiro Com certeza Mandar um abraço aqui para o meu amigo Jailson Silveira Do grupo Sarf Jailson Silveira Gente boa toda a vida Obrigado sempre pelo apoio aqui No programa Arena do Esporte Marquinhos Jailson é seu jogador Daqui a pouco Está aposentando aí também Né Marquinhos? Pode cortar o Marquinhos Seu time está jogando mais nada Eu não sei se eu sou O mais velho lá é o Fajado Mas eu não sei se o Fajado Está jogando Ele andava contundido Eu acho que eu sou O mais velho lá agora Um abraço também para o nosso amigo Gustavo Da Academia Submerso Que fica em Olaria O Souza vai malhar na Submerso O Souza está precisando malhar O Souza não está fazendo mais nada Em casa Fica lá assistindo televisão E comendo churrasco Tem que ir para a Academia Submerso Lá vai ficar fininho Vai ficar fitness Um abraço aqui também para o nosso amigo Geraldo Eringi Do Mercado Eringi É onde o Souza sempre faz suas compras E compra sempre aquela carne Que tem desconto especial Não tem jeito No açougue do Mercado Eringi O Souza faz o churrasco 0800 quase 0800 né Souza 0800 não eu pago Não tem mais papo aí Não tem desconto É isso aí É verdade Marcos Miranda, obrigado Nada Tamo junto Souza, obrigado Esse foi o Arena do Esporte Um grande abraço e até a próxima Arena do Esporte Muito mais esporte para você Tchau Tchau